O Branquinho se acompanhou todos os últimos passos agora do Anderson, exatamente na visão das testemunhas. Boa noite pra você. Silvier, olha só, hoje o Anderson foi visto, na manhã de hoje, ali na região de Mocambinho. Eu não conhecia esse distrito, conhecia a cidade, o município de Gameleira de Goiás. Mocambinho é distrito de Gameleira de Goiás. Uma localidade ali muito pequena, mas que está aterrorizada, porque esse homem, pelo jeito, foi parar ali nas proximidades. Era por volta de sete da manhã, ele pegou carona com um motociclista ali, o Valdeci, que inclusive já foi ouvido pela polícia civil. A gente sabe que aqui em Goiás, principalmente na zona rural, é muito comum a pessoa ficar parada ali, perto da estrada de chão, e pedindo carona, as pessoas dão carona. E aí, o Valdeci estava de moto, esse rapaz pediu carona, de início, ele não reconheceu o que seria o Anderson. Até porque, e isso é muito importante, é uma evidência importante, ele estaria ali sem aquele bigode, aquele cavanhaque, né? Que na maior parte das fotos, a gente vê aquele bigodinho fino dele lá. E aí, ele estaria sem. Só no caminho, quando eles andaram ali, mais ou menos, quatro, cinco quilômetros, que ele teria percebido que seria o Anderson. Teria visto as tatuagens ali, e ainda assim ele continuou com medo, muito nervoso. Quando chega, em certo momento, ali na zona rural, no distrito de Mocambinho, perto da fazenda Água Boa, o Anderson pede para que ele parasse a moto. Ele para a moto, no momento que ele para a moto, ele corre para o rumo da porteira, para dentro da propriedade rural. Uma propriedade ali lá, que basicamente produz soja, uma grande lavoura de soja. E nisso, é a última vez que o Valdeci vê o Anderson. De imediato, o Valdeci vai para a cidade, em busca da polícia. E aí, nós acompanhamos ali hoje, inclusive, nossa equipe entrou na fazenda, né? Uma das únicas equipes, se não a única que entrou ali na fazenda. É um local onde tem, sim, uma lavoura de soja muito grande, mas aos fundos é uma região de mata. E pelo jeito, pelos cálculos, e pelo que a gente tem observado, é isso que o Anderson está fazendo. Ele vai indo ali pelas regiões rurais, porque ele sai da região de Corumbá, depois ele tenta ir até Alexânia, e aí tem mais uma coisa importante a ser notada. Em Alexânia, ele teria parênteses. Então, pode ser que ele esteja procurando parênteses. Procurou em Alexânia, não conseguiu. Próxima cidade, descendo geograficamente, no mapa de Goiás, embaixo ali está Abadiânia. Foi onde ele abandonou aquele carro. Tem mais uma coisa... E dirige também, pilota carro muito mal. Por quê? O que acontece? Por isso ele não furtou o carro do patrão, porque o patrão tem uma deficiência na perna, e o carro é adaptado. Então, ele deixou, ele ludibriou o patrão, e foi furtar a caminhonete do vizinho, que não tem nenhuma adaptação. E por isso, hoje, ele não fez nada com o Valdeci e não levou a moto, porque não serviria para ele. Então, ele estaria tentando chegar à região de Goianápolis. A própria testemunha, o Valdeci, que carregou ele na moto, disse que ele queria uma carona para Goianápolis. E se você for geograficamente ali, passando Gameleira, nessa, toda essa região, ele pode estar tentando chegar em Goianápolis. E aí, nós percebemos uma outra coisa, assim que a gente saiu lá da fazenda, onde ele foi visto pela última vez. Nós saímos da fazenda, fomos em Mocambinho. Mocambinho está praticamente abandonado, as pessoas trancadas dentro de casa. O pessoal está com medo, que é um local muito pequeno e de muita tranquilidade. E aí, tiveram essa notícia hoje. E a gente percebeu o seguinte, agora a gente está indo para Anápolis, porque na delegacia regional aqui é onde concentram-se aí algumas partes da investigação. e nós não encontramos nenhuma viatura de policiamento ostensivo, nenhuma viatura caracterizada. Uma única viatura da polícia civil que estava saindo da fazenda e nós fizemos acompanhamento. Fora isso, nenhuma viatura. Então, se esse homem tenta fugir, né, pegando carona, ou mesmo escondido, né, num compartimento de carga de um caminhão, ou mesmo tentando tomar um ônibus, ou ainda tentando fazer reféns em algum carro, muito provavelmente ele pode obter êxito, porque a gente não viu nenhum tipo de policiamento ostensivo e nenhum bloqueio nessas rodovias por onde passamos. Silvier. Douglas, cara, você falou um negócio aqui, eu vou mandar um recado direto, me dá, eu preciso aparecer, ô Dudu. Pode deixar aqui, qualquer coisa, põe aí o branquinho aqui na tela. Eu vou, deixa eu passar para o lado de cá, eu vou te falar só uma coisa, é um recado direto para o secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, é uma pergunta. Secretário, qual é a diferença de Anderson e Lázaro? Seria a passionalidade e a psicopatia? Um é matador, né, no caso do Lázaro, matador de aluguel, o outro, um cara passional que sai matando, mas que é debochado, que crava a faca nas costas de mulher, que mata uma mulher que está grávida com o filho dele de quatro meses, uma barriguinha já aparecendo, que tem coragem de matar um bebê de dois anos de idade. Qual é a diferença, secretário, Rodney e Miranda, desses dois casos? A gente precisa de uma resposta. Eu não sei dizer para o senhor o que está acontecendo, mas a população sente o mesmo medo daquela época de cocauzinho com essa época de agora. Nós estamos tratando de dois psicopatas, mesmo que um seja matador de aluguel e o outro um psicopata passional, para mim não há diferença se há uma população em perigo. Se há um homem com a cabeça doentia, cansado, exausto, que pode reagir da maneira criminosa, violenta, que todos nós conhecemos. Nós precisamos de uma resposta. Por que não está havendo policiamento, como houve no caso Lázaro?